Ivanilson é aluno do curso de técnico em eletromecânica do Senai. Ele nunca imaginou que a sua escolha pudesse ajudar a mudar a vida de alguém. Foi desafiador. Quando a nossa coordenadora chegou, falou que a gente teria que fazer um projeto que não era da nossa área. Eu fiquei um pouco assustado, mas deu tudo certo. A gente conseguiu, conseguimos fazer tudo imperfeito e no momento certo e na data certa. O desafio foi lançado na sala de aula. Cada grupo ficou com um tema, mas esse grupo pegou um tema incomum. Fazer um projeto social preexistente de uma ONG do sul do país que trabalha com mãos mecânicas dá certo. Então a gente distribuiu para algumas equipes os problemas de empresas e essa equipe especificamente ficou com essa questão do social. O projeto, desenvolvido com a metodologia Teoprax, que alia teoria à prática, faz com que os estudantes analisem problemas reais e tragam soluções para as empresas. Mas nesse caso, eles precisariam trazer soluções para pessoas. E a resposta para essa problemática só foi possível graças à utilização de uma impressora 3D. PLA, elástico e nylon. Esses foram os materiais utilizados para produzir essa mão mecânica. Legal, né? Mas o mais legal mesmo é o custo. Cada prótese dessa gasta em torno de 30 a 40 reais para ser produzida. É muito acessível. A manutenção também é fácil e rápida. O que ainda falta é encontrar uma criança que precise dela e profissionais de saúde que auxiliem nessa adaptação. A gente já fez o teste, a gente está aqui com um protótipo. Agora a gente queria também o apoio de um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, para a gente estar encontrando uma criança e estar trazendo de volta para essa criança a alegria de brincar, andar de bicicleta, jogar bola. Porque de fato a prótese vai trazer essa mobilidade. Pablo, que também faz parte do grupo, acredita que essa mão mecânica vai ajudar crianças a terem mais qualidade de vida. Não só a criança, mas como outras pessoas que possam ter acesso a uma impressora 3D, que possam estar disponibilizando a crianças que tenham necessidade, que possam estar fazendo esse projeto para fins sociais. Bom dia, pessoal. Obrigado.